Música Outro case de sucesso do nosso país é a General Brands, que tem na sua gestão como presidente, Isael Pinto. Isael Pinto revolucionou o setor de sucos de polpa de frutas, fazendo com que a fruta nascesse dentro da caixinha a própria polpa da fruta. Isso foi um prêmio destacado pelo Brasil no Festival de Publicidade de Cannes. Como é que isso se deu, Isael? É, isso aí foi uma ideia brilhante, foi da agência de publicidade, foi da Age, do Carlos Domingos, que eles mostraram a ideia para nós, na oportunidade, né? Isso foi feito numa fazenda, onde se pegava a goiaba quando pequena, fazia o molde, ela crescia dentro do molde, ou o maracujá, ou a banana, o que fosse. E, evidentemente, depois de um ano, o produto estava ali estampado naturalmente, a marca Camp, no produto, na fruta e natura, né? E aí fizemos aí uma campanhazinha com eles e essa campanha foi para o Festival de Cannes e lá foi um negócio de maluco. teve, acho que, 300, 400 mil acessos e, simplesmente, isso aí foi uma coisa que a gente fez para inovar e que nós estamos verificando a possibilidade de criar isso aí numa embalagem. E foi premiada com um leão de ouro, um de prato e um de bronze. Ganhou nas três categorias o leão de ouro no Festival de Cannes e foi realmente um sucesso. Aqui no Brasil, quando que ela, esse produto, deve chegar ao mercado, às prateleiras do varejo? Nós fizemos agora, recentemente, uma união com a Fazenda Maísa, lá do grupo do Domingues e da Neiva, lá de... Eles têm uma fábrica de polpa de fruta, que já eram nossos fornecedores, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E a governadora do Rio Grande do Norte, a Rosalba Sirlini, ela entrou em contato conosco na oportunidade, porque lá existe uma área muito grande, destinada a pequenos agricultores que produzem frutas. E como lá existe a Maísa, que é essa empresa do Domingues, que faz a extração da polpa da fruta e compra dos produtores locais, regionais ali, entendeu? Então, é uma forma de ajudar muito no social e a governadora foi muito ligeira, muito rápida. Ela veio a São Paulo, quando soube desta nossa união, desta nossa sociedade, e propôs e abriu as portas do Rio Grande do Norte e da cidade de Mossoró para que o governo Potiguar pudesse ajudar. E nós fomos lá e tivemos um contato com ela e com todo o secretariado dela, nessa união que nós fizemos. E agora nós vamos começar a explorar tudo isso lá no Rio Grande do Norte. E lá vai ter envase também, na cidade de Mossoró. E aí nós vamos avançar com a ideia desse produto para ver como pode se equacionar isso, entendeu? Não é uma coisa fácil de ser feita, mas eu acredito que vai ter um sucesso absoluto. E com essa união com a Unimarcas, que é do Domingues, nós incrementamos mais a linha de bebidas, que vai ser mais arrojada. Linha de chocolate, chocolate hoje tem uma qualidade absoluta. Muito bom o chocolate da Camp. Vocês podem comprar, que vocês vão adorar. É um dos melhores chocolates fabricados aqui no Brasil. Nós fizemos uma unidade, a unidade, então hoje a gente tem a unidade centro-oeste, que é em Campo Grande, a unidade sudeste, que é em Guarulhos, e a unidade nordeste, que é na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque você tem no nordeste, os nove estados do nordeste, compõem 55 milhões de habitantes. E independente disso, na região norte, extremo norte, você tem mais 20 milhões de habitantes. Você soma só no nordeste, no norte e no extremo norte, 75 milhões de consumidores. Então, nós temos a unidade de Mossoró produzindo, nós temos uma facilidade muito maior para atender essa população de consumidores. Eu queria aproveitar e deixar o site que está aparecendo aqui, que é generalbrands.com.br, para você que está nos assistindo em outro estado, em outra cidade, queira entrar em contato com o departamento comercial da General Brands, para ter o produto no seu estabelecimento, na sua distribuição aí, no seu estado, na sua cidade. Israel, você vê cada vez mais o consumo do brasileiro de sucos, de polpas e de frutas naturais brasileiras? Um crescimento absoluto. Nessa união que nós fizemos com a Nutrimarcas, o Domingues me mostrou uma pesquisa que ele e a filha tinham feito. Então, o que acontece? Nós estamos contribuindo com os plantadores de frutas daquela região árida ali do nordeste, que existe uma irrigação perfeita hoje. Vamos exportar a polpa de fruta que será produzida lá nessa unidade nossa, que são as polpas tamboradas, são tambores de 200 quilos, né? E há um consumo muito grande no exterior pelas indústrias farmacêuticas da acerola verde, da polpa da acerola verde. Então, nós vamos ter uma geração de empregos boas ali, a gente vai pensar também no social da região, porque isso é muito importante, porque aqueles pequenos agricultores que plantam a sua fruta, muitas vezes eles têm que viajar quilômetros para vendê-las em alguma feira, em algum lugar. E a nossa unidade vai comprar, é um compromisso que temos de adquirir essa produção. E nós vamos ter uma condição boa de fabricação, porque nós vamos ter a própria polpa nossa da fruta, entendeu? E aí nós vamos envasar o produto lá em Mossoró também. E ali você tem o porto de Natal no Rio Grande do Norte e o porto de Percém no Ceará. Você tem dois portos fáceis para exportar e para mandar para a região sul e sudeste também. Então, isso tudo é para favorecer a sua majestade e o consumidor final. E aí Tchau, tchau.